Oi gente, eu além de estar com esse filtro por baixo também estou maquiada, ok? E olha hoje meu cabelo está solto e cacheado porque eu lavei ele hoje, ele está bem bonitinho. E o que meu namorado está fazendo nesse lindo? Ai, não vira com efeito, eu queria virar, mas não vira. Você tem que estar no lugar onde vira, não dá para virar. Mas não tem, ah, tem. Ali ele jogando, e quem está aqui? Ai, que linda minha sister. Olha aqui. Nossa senhora. Chegou a lebe. Aí ele jogou lá. Ele jogou até одним色... Ele jogou muito financeiro. Ele jogou isso. Bom dia, boa tarde, boa noite, mas é melhor é bom dia, gente. Tô olhando aqui, tô dentro da geladeira, tô olhando o que eu vou fazer pro almoço, hein? O que vamos almoçar hoje? Não sei. Apareci aqui, gente, pegou o celular da Rafa pra gravar um negócio, aproveitei pra aparecer rapidinho pra vocês, eu tô com uma máscara de olho na cara, vocês não tão vendo porque eu tô com um efeito, acho que tá até bem estourada a luz, tá bem estourada a luz, Rafa tá aqui, e é isso, eu vou gravar uma história sem efeito pra vocês verem, ai, minha cara como é que tá, minha cara está assim, a própria barra de ombro. Só, gente, todo mundo reunido, fazendo o programa aqui, ó, aqui, todo mundo tá de quarentena, né, então a gente não tá chamando ninguém, nenhum funcionário, então, ó, o Luiz tá lá, ó, parou agora o que eu vi que eu tô gravando, cortando a grama. Eles estavam pedindo pra eu postar foto, então eu chamei a minha irmã pra tirar várias fotos minhas, inclusive, ó, a gente tem uma aqui, daqui a pouco eu vou postar, eu vou editar e eu vou postar, e quem tirou as fotos foi a Ju? Eu. E aí vocês vão ver, será que vocês vão gostar das fotos que a Ju tirou? Eu achei que ficaram muito boas, mas vocês que vão dizer, então valorizem que eu arrumei toda só pra tirar foto pra vocês. Eu gostaria muito de viajar depois da quarentena, mas eu não sei como as coisas vão ficar, se as coisas vão realmente melhorar ou se vão ter cuidados excessivos, então ainda tá muito recente pra ver, né, só que eu gostaria muito, você sabe que eu amo viajar. Gente, eu tô usando o Lightroom, é... eu geralmente compro uns... ai, como é que fala? os filtros, né, às vezes o pessoal anuncia e eu acabo comprando, não sei o que eu faço, esses, eu dou uns ajustes dependendo da foto. Ó, quem tá aqui, as duas passeando com o Lalike, né, Mojo? Ali o Light, tudo feliz passeando na rua. Ele adora, gente, parece que tá desfilando. E eu tô aqui na bicicletinha, dando voltinha. Ih, vem um amigo do like lá, meu Deus.